que espero por uma oportunidade de um novo lar. Não compre a Dote na tela com a gente. Olha lá, três gatinhos machos para adoção responsável, já usam caixa de areia, estão começando a se alimentar com ração, sem pulgas estão também. 944665063 é o WhatsApp da pessoa que está aí, se colocando à disposição, e os três são tão bonitinhos, gente. Eu nunca tive gato, porque meus cachorros não gostam de gato, os outros que eu tinha também não gostam, mas dizem que é um bichinho extremamente dócil para se ter. Então, para os gateiros e as gateiras de plantão, estão aí três pititicos esperando por um novo lar. Vamos para o próximo? E olha aí, essa gatinha aí, ela nasceu cega, já foi levada ao veterinário, foi informado que ela é saudável e poderá ter uma vida normal. Já está comendo ração, porque a mãezinha não quer mais amamentar ela. Mais informações pelo telefone, 9890-63-306, que fica na Zona Leste, o contato dessa pessoa que é responsável, mandando um beijo para o pessoal da UAPA de Santo André, que sempre nos mandam muitos casos aí para a gente divulgar, e é muito importante, porque uma das finalidades deste programa é também trazer uma vida melhor para muitos animais que estão aí na fila de espera, esperando uma família com muito amor para serem adotados. Olha lá, Zona Leste também, porte pequeno e muito bonzinho. Esse menino foi jogado na rua, ou, meu Deus, um conhecido tentou colocá-lo no quintal, mas seu cachorro avançou nele e ele está na rua. O medo é de ser atropelado. Precisa de resgate urgente. Chamar no 944-66-5063. Gente, quem puder dar um lar temporário para essa criança, ele está precisando. Ah, essa adoção eu achei muito bonitinha, essa duplinha. Olha lá. Adoção conjunta responsável em Mauá. O João com a bandana azul e a Maria com a bandana rosa. Eles estão para adoção, são super responsáveis. Não, adoção super responsável e tem que ser conjunta, gente. Pois eles são inseparáveis. Ambos são bonzinhos, lindinhos, de porte pequeno, e esperando por uma família de muito amor. Além disso, já estão castrados e vacinados. Se você se interessou por essas duas belezurinhas, faça contato com a clínica Casa do Chão e Gato, pelo 98451-9461. Caso não possa adotar, ajude divulgando. E é isso aí. Só que precisa ser junto. Tem animais que se adaptam em viver junto um com o outro e não dá para separar, porque, às vezes, pode ser muito ruim para a saúde. E, muitas vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou adotar dois logo de uma vez. Às vezes, aí que está o lance de legal. Quando um faz companhia para o outro, às vezes, dá menos trabalho até. Então, quem puder é um casalzinho que já está castrado, vacinado, vermifugado, e que está em Mauá, no Lar da Mora, esperando. Olha aí, legal. Um pitbull. Eu gosto muito quando tem pitbull, para a gente poder discutir até um pouco essa questão do pitbull. Um animal que é vítima de muitas pessoas. Ele é, tantas vezes, visto de forma... As pessoas têm medo do pitbull, e o problema não está no pitbull, não, gente. O problema está em quem, às vezes, o coloca para ser um animal bravo, porque a natureza dele não é essa. Ele é, às vezes, preparado para ser um animal feroz, e aí que está o problema. Acaba sendo uma raça que é vítima do próprio ser humano. Pitbull mestiço, super dócil, castrado e vacinado, tudo em dia, tem dois aninhos. Ele precisa de um espaço para brincar, e para se locomover. Quem quiser adotar essa coisinha, esse caramelo lindo aí, fala com a Giane, no 94-166-8337. Fechou? Acabou, acabou. Papo Animal de hoje, discutindo aqui dois temas.